Tinha um cara vendendo que eu acho que é confiável Porque tem aquele bagulho de ele vendeu mais de mil vezes, entendeu? E o preço era, tipo assim, muito barato É R$5.500, menos da metade do preço Tá aqui o aparelho, então, cara Tá tudo certinho aí? Tá tudo aí, tá tudo aí, tá? Tá, obrigada Tchau Tchau Essa foi a pergunta Tá ligado, não? Não, a gente cadu e fui Para a galera, sou Rio Aniveira E hoje, gente, o vídeo vai ser muito legal Porque eu acho que vocês sabem, mas já lançou o iPhone Só que, gente, ele tá um preço do resultado de R$2.000 Quase impossível de comprar no Brasil A gente só compra ele normalmente quando a gente viaja pros Estados Unidos Essas coisas, porque no Brasil realmente é muito caro Só que eu vi nos classificados Que classificados é tipo um aplicativo onde as pessoas vendem coisas E eu vi que lá tinha um cara vendendo Que eu acho que é confiável Porque tem aquele bagulho de Vendeu mais de mil vezes, entendeu? Aí eu acho que é confiável E o preço era, tipo assim, muito barato Era, acho que, pelo que eu me lembro, eu acho que era É R$5.500 E o preço é R$12.000, gente, tá? Menos da metade do preço Calma, calma Deixa eu ver se eu consigo mostrar Eu acho que não, mas dá pra mostrar pra vocês Mas eu tenho o contato do vendedor aqui E, gente, isso é uma descoberta em tanto, né? Porque o iPhone é R$12.000 Tá R$5.500, gente Só vi o contato dele de vendedor iPhone 16, pra vocês entenderem Eu nem sabia que tinha iPhone 16 ainda Eu só vi quando eu vi esse anúncio Que tava baratíssimo Eu vou falar com ele É... Vou falar Oi Tudo bem? Começar assim, né? Tranquilo, primeiramente Como eu já sei o preço? Acho que eu vou perguntar mais sobre as cores Eu vi que o senhor Tá vendendo Um iPhone Eu queria Saber Das cores Vou perguntar das cores primeiro Porque se tiver essa cor feia Eu não vou perguntar também, né? Não tenho pressa Tenho esse aqui ainda Minha família tem iPhone Então se tiver essa cor feia Deixa pra lá Esse aqui Tenho poucas unidades Já vendeu mais de mil Tem poucas unidades Gente, estranho Mas tá Titânio branco Titânio preto Titânio natural Hum, boas cores, né, gente? Todos com 1TB de memória Tá super barato Sim, com certeza Vou tentar arrumar alguns contos Porque se já tá R$1.500 Vamos ver se... R$5.500 Vamos ver se lhe dá mais Eu não tô com muito dinheiro Queria ver se você consegue dar mais um descontinho Tá ligado? Vou tentar pedir um desconto Tô vendendo muito Tá saindo rápido Gente, tá querendo me apressar? Não, tá no meu tempo, cara Um iPhone é R$12.000 Se tiver R$5.500 Dá pra comprar dois iPhones E nem vai chegar no iPhone do preço original Ou seja, um super desconto Eu acho que ele faz isso Porque ele importa produto dos Estados Unidos E eu acho que ele faz algum método aí De não pagar um imposto, gente Aí fica super barato Tem como dar um desconto? Pra saber de desconto R$5.000 No Pix Vamos ver se ele aceita Gente, ele aceita Temos uma boa proposta Tá, ok Vou ver aqui Vou ver aqui E te falo Gente, iPhone 16 Tá lançando agora Eu acho, não sei Por R$5.000 Gente, pelo amor de Deus Super barato Eu vou tentar falar qual o ranho Pra ver se Sei lá Apoia a minha decisão, né, gente Porque Eu não sou muito nesse mundo De vendedor Eu não sei o que é Verdadeiro O que é falso Mas pra mim Tá super verdadeiro Sabe o que eu achei aqui? É Eu achei um cara Que tá vendendo um fone de 16 O que tem? Eu consegui achar um desconto dele Por R$5.000 Comprar todo mundo junto R$5.000 Quer ver? Na classificação Tá, tipo assim Que ele já vendeu mais de mil vezes Entendeu? Até ele tá mostrando o número Não? Titânio natural Capaz não tá na tela? Não Ai, não Você não tá gravando a tela? Não, mas tá bom Nossa, o R$5.000 Olha isso Vai tá prestando aí pra vocês agora Ah, é, né, R$5.000 Tô me engano muito Tá saindo rápido Mas eu não tô com muito dinheiro Queria que você conseguisse Dar mais um descontinho O preço é super acessível Onde encontrou Em fone de 16 Por R$5.500 Tem como dar desconto R$5.000 no Pix? No Pix consigo fazer Por R$5.000 Não dá pra baixar mais Tá ok Vai querer Vou ver aqui Te falo Posso enviar pelos correios Só fazer o Pix agora Isso aí deve ser mentira Ninguém vai acender mais luz Eu acho que eu vou falar Tipo assim pra ele É Mas Qual é o estado Nossa Tu não tem corretor não? Não Eu não uso corretor não Do iPhone Ele é Vitrine Ou Já está aberto Como assim vitrine? Tipo exposto Entendeu? Ele colocou Zerado Lavrado E novinho Deixa eu ver Acho que ele quis dizer lacrado Zerado Lavrado E novinho Lavaram Então não está funcionando Não trabalha com nada Zerado Mas ele quis escrever lavado Como assim? Zerado Alacrado Gente Agora faz sentido Oi Não a gente está fazendo nada não A Lorena está resolvendo um bagulho de trabalho de escola comigo aqui Vamos comer alguma coisa? Hum? Não O que? Vamos lá O que? Não é não? É É gente Vamos comer? Fazer o lanche? A gente vai resolver aqui primeiro Depois a gente vai comer A gente está indo já Eu quero fazer uma surpresa para ele Que surpresa? Era melhor falar com meu pai Eu vou chegar Não, a gente vai fazer uma surpresa A gente vai chegar com dois iPhones aqui Eles vão ficar loucos Ele é a irmã dele Perguntou? Você não precisa falar nada não? Tenho Quatro mil e oitocentos Nossa, isso aqui é mais desconto, né filha? Ele colocou Não trabalho com nada usado Pode confiar Passa o CEP para ver quanto custa o envio Ih, mas é meio estranho, né? Posso confiar Se posso confiar está estranho Eu vou colocar Vou confiar, hein? Vou confiar, hein? Olha lá O que é isso? Não fala isso, não Olha lá Olha lá? Eu estou olhando Porque está menos do que a metade do preço Um iPhone 16 Eu acho que está doze mil Mas é confiável Quanto custa o iPhone 16 Pro Max? Um dos principais resultados é Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB Éco Titânio natural Custa onze mil oitocentos e setenta e quatro reais Onze mil oitocentos E... Onze mil Cara, está barato, né? Fica puxado Vou perder parte do lucro Assim, gente Não é que está barato Tem o dinheiro agora Só faço esse preço se for hoje Tenho Eu estava valendo Eu vou falar mais que elas Quinze mil O que é isso, mãe? Que é pra hoje? Eles estão lá na cozinha Eu não sei por que eu estou entrando na sua Eles estão lá na cozinha Não sei por que eu estou entrando na sua, hein? Escuta, escuta Eles estão lá na cozinha E o Kiko? Que se a gente quiser ir Vai acordar Eles estão lá na cozinha Vai correndo Mas agora é pra onde? O dia que é esse lugar aqui, Rian? Ué, ele mandou aí Ele mandou na localização Só que eu não vou mostrar aí Que ele está gravando na tela, né, garota? Qual cor? É... Eu acho que é um titânio Eu nunca tive um titânio branco Você acha bonito ou não? Eu nunca tive um titânio branco Nunca tive, gente Eu só tive Essa... Uma cor lilás Tipo, que acontece hoje em dia Lilás, não, lia Roxo Roxo Você sabe a diferença? Isso aqui é lilás Fala vai, Alohony, gente Eu tenho um esmalte lilás Ele colocou fechado Faço 4.800 no Pix Tá Mas tem que ser agora Tá bom, então vamos... Vamos lá, corre E o meu celular é lilás Ele não é roxo É... Rian Olha aqui Isso aqui é lilás Você é burro Ih, é dessa cor? É dessa cor aqui do teu telefone, chão? Sim, sim, sim Não é, gente Comenta aí, comenta aí Ele tá rádio, ele tá daltônico agora Além de dor, ele tá daltônico E aqui não anda rápido Que eu venho ter Eu também treinei Não consegui mandar não Eu também não, gente Olha o vilassal Olha o vilassal Ai, não, não, não Tem louco, mãe Vem louco Eu já tô dando muito Tá Eu vou voltar quando a gente estiver na localização já Daqui a pouco eu volto Gente, a gente já tá aqui na parte do local onde o... Sabe por que o Ria tá rindo? Porque eu comecei a gravar e fiz assim, olha Olha só, a gente já pagou o Pix pro moço Aí eu falei que ele falou pra gente se encontrar dentro do shopping Deixa eu baixar a câmera que eu vou filmar aí Rian? Isso Cara, eu tô com o aparelho aqui Eu tô com um pouco de pressa Tem umas outras entregas pra fazer e aí já tá tarde Você pode agilizar aí Eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz Acabou de fazer Mandou comprovante Deixa eu abrir aqui, peraí Deixa eu mostrar aqui, então Tá, tá Tá, tá Aqui, ó Tá, tá, beleza Tá aqui o aparelho, então, cara Tá tudo certinho aí? Tá tudo aí, tá tudo aí, tá? Tá, obrigado Tchau Tchau É, foi bem rápido O Rian é maluco, gente Ele é maluco Tá, agora vamos pro carro que eu deixei do outro lado E aí a gente, se a gente ver em casa Ué, tu quer ver agora? Vai, Rian, então abre, ué Cuidado pra isso não cair no chão, hein, Rian Tá lacrado, não Cadê o cara, Rian? Eu não sei isso mesmo Cadê o cara, Rian? Tá de brincadeira, Rian? Ai, gente, não Caraca, não tá lacrado Vem aqui, tu vai aonde, Rian? Tá ficando maluco Volta aqui, vou ligar pro meu pai Volta aqui agora Liga pro meu pai Liga pro meu pai Meu Deus, gente Pô, gente A gente caiu no golpe Não tá lacrado E só tem um negócio aqui E já deu dinheiro pra ele Vou fazer o quê? Calma, eu tô tentando abrir Abre aqui pra eu mostrar pra ele Deixa eu tentar cancelar o Pix Tem como fazer isso, por mim? Liga pro meu pai, Rian Meu pai vai saber dizer Vai, Rian, liga aí pro meu pai, Rian Liga aí pro meu pai, Rian Vai, rápido Gente, olha só Tá, o fone ficou aqui E só isso, Rian Mãe, mãe Ô mãe Cara, eu não sei como é que eu vou falar isso, mãe Fala logo, Rian A gente precisa de ajuda A gente tentou comprar um iPhone 16 Que tava 5 mil reais Aí no site lá Tava super confiável Ele tinha medido mais de mil vezes A gente chegou aqui A gente chegou aqui Eu fiz o Pix pra ele Aí ele me deu o iPhone Só que a gente tá aqui no shopping Embaixo shopping Como assim? Você não tava aqui em casa? Não, é porque a gente queria fazer uma surpresa pra vocês, entendeu? Aí Só pede pra eles verem aqui Só pede pra eles verem aqui Vem aqui, gente Vem aqui Vem aqui Vem aqui, por favor É porque tava muito barato Tava 5 mil reais Só pede pra eles verem O cara sumiu Tá bom, vem cá, vem cá O cara sumiu Tá bom, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Gente, calma aí Quando eles voltarem eu volto Calma aí É meus pais ali Vem lá Tá ruim Você tem que me ajudar Não, 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 não Pai, deu ruim O cara saiu O cara foi embora de moto O cara foi embora, pai De moto o que? Você viu se ele for de moto? Eu vi Tava de moto Mas o que vocês fizeram? O que vocês estão fazendo aqui? Pai, foi o Rian Ele falou Ele falou Mas a Rian acreditou também Não fala que fui eu não Pois eu acreditei, entendeu? O cara tava vendendo um iPhone 16 Pro Max Garota Que sujo Aí eu levei um susto Fala Sustou assustado O cara vai voltar Fala, Lohan Aí ele tava vendendo por... Por quanto? 5 mil reais Vocês acham mesmo? Aí eu consegui um desconto Ele vendeu por 4,800 no Pix Ô pai, eu achei Ai, tu chegou a pagar? Ô pai, eu achei Porque eles estavam vendendo Fiz, pai Fiz, você fez o Pix Eu achei Porque eles estavam vendendo Tinha no site Mais de mil Vendas concedidas, entendeu? Eu achava que era verdade, ué Eu não sabia Eles foram enganados Cadê o telefone? É, então Qual que eu senti disso? Como uma pessoa Tu acha que uma pessoa vai vender Pela metade do preço aqui no Brasil? Mas que eu não gritava, então Como é que foi? Não sei Deve ter hackeado isso Caramba Como é que foi isso? Mãe, ele deu o telefone A gente achava que era verdade Achei e foi embora E depois do react Por que vocês não avisaram pra gente? Vocês iam comprar o telefone É pra gente querer fazer uma surpresa Eu ia saber logo Tinha câmera Porque aqui tem câmera, gente Não tinha câmera A gente tava ali Aqui tem câmera Eu não acho que tinha câmera Eu acho que tinha Eu não sei Aí você fez o... Vocês perderam o tal dinheiro? Sim Cara, eu não acredito Quanto? Mais, mais 4.800 Mas tem o nome dele no Pix Ainda conseguiu desconto? Tem o nome dele no Pix Verdade E sua arte? Que ele não manda o Pix pra terceiro Que nem sabe o que tá acontecendo, gente Mas é por ele que consegue resolver isso? Verdade Cadê o teu carro? Vocês vieram de carro, né? De carro, mas eu não... Ah, não, pai A gente não quer dirigir, não A gente tá muito nervoso, pai Pô, eu vou levar o carro dela, então, mãe Vem, entra aqui Por que eu vou levar o carro dela? Leva lá, mãe Por favor Meu Deus do céu Olohore Quando chegar em casa Eu vou conversar com você A culpa é do Rian Não, a culpa é sua A responsabilidade Não pode fazer negócio nenhum Sem falar com o seu palá A culpa é sua A culpa é sua Você me ludibriou Você me ludibriou É a mulher que ludibriou o homem A Eva ludibriou o Adão A Eva, a gente que vem aqui é a Eva Vai logo Chega em casa e vocês vão ver só Vai logo Sai da minha frente Sai da minha frente Vai logo, você pra lá Sai da minha frente Vai na sada Sai da minha frente